Fala galera, bom dia, tudo bem? Aqui 14 de junho, 8 horas da manhã, na Pala de Beia, aqui em Monte Manganoi. O frio já chegou aqui na Nova Zelândia, essa noite bateu 4, 5 graus, estou fazendo meu almoço, vou mostrar pra vocês como vou fazer meu almoço hoje também aqui. Mas antes disso, esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e também fazer um comentário que ajuda o canal a crescer e atingir mais pessoas aí. Valeu, vou mostrar um pouquinho pra vocês como tá aqui fora. Olha que dia lindo. Essas aqui são as Waka, famosas canal das Havaianas, eles chamam praticamente tudo que transporta alguém chama de Waka. O som do W tem um som de U, então fica Waka. Então é isso aí, deixa eu começar a fazer meu almoço, quando eu botei água pra esquentar, fazer o arroz e hoje vou fazer um estrogonofezinho de cogumelo. Vai ser totalmente vegetariano meu almoço hoje, né? Então vai ser arroz, vamos pegar o nosso cogumelo na salada. Vou começar a fazer meu arroz aqui ó. Então como que eu faço meu arroz? Pego um alho, aqui é uma técnica que eu pedi descascar o alho. Você bate em cima dele assim ó, vai ser descascado já. Eu como não tenho amassador de arroz, era pra ter um, eu corto em pedaço grande, também que eu gosto de ter, sentir o sabor do alho no alho no arroz, entendeu? Eu gosto que ele tem uns pedacinhos grandes, eu pego o óleo de coco, tá duro pra caramba, tá gelado, tá frio, muito frio, pegar uma cebola também, Aí eu tenho dois tipos de sal que eu uso, eu tenho sal de garlic com ervas e tem esse sal também aqui, o pink sal do Himalaia, né? Então geralmente eu gosto mais desse aqui, mas esse aqui é mais saudável, né? Esse é muito mais saudável, né? Agora eu pego o arroz, aqui ó, muito alho, muita cebola. Esse aqui é o famoso breadcrumber, que eu faço tipo uma imitação fazer farofa, né? Esse aqui seria aquela farofa feita de farinha de rosca, né? Feita do pão, mas dá pra fazer uma farofa legal. Agora eu pego o arroz, pego o arroz, pego o arroz, só pra dar um saborzinho, só pegar o sabor do alho, da cebola. E agora, agora vamos começar a preparar o quê? O cogumelo, né? Coisa muito importante, ó, nunca deixar o cabo da panela pra fora, sempre pra dentro, evitar acidentes, né? Geralmente quando tem criança em casa, né? Então eu vim aqui agora aqui, vou pegar o cogumelo. Geralmente eu como cogumelo, compro cogumelo assim, é o jeito mais barato, né? Que tem aqui, mas tem outros tipos de cogumelos e mais caros e você pode comprar ele também a busta, né? Então, novamente, como eu gosto muito de alho, né? Cebola, vou continuar aplicando aqui o alho e a cebola. Então, como vocês viram aí, eu usei praticamente uma cabeça de alho inteirinha pra fazer meu arroz e meu estrogonofe, né? Por que que eu uso muito alho e muito cebola em tudo? Além de, na minha concepção, na minha avaliação, né? Dá um sabor muito gostoso, mas o mais importante, é muito saudável. Esse alho é muito simples de fazer, é alho, cebola e... Grêmio de leite, ketchup, tomate. A panelinha já tá quente. Daqui agora eu vou usar um azeitezinho pra refogar, né? Pra o azeite dar um saborzinho gostoso no estrogonofe. Esse azeitezinho aqui é o mais barato que tem aqui, ó. É o popular. Custa 11 dólares o litro. E eu acho que ele não é o ideal pra cozinhar. O outro que é melhor. Não sei qual que é o outro também, não. Eu já vi muitas... Muitos vídeos sobre isso, né? Hoje eu botei demais, né? Botei cebola e pimentão demais, mas como eu gosto quando eu começo a cozinhar, eu gosto de usar tudo. Então, é... Vai ficar um estrogonofe bem... Bem aliado e bem cebolado. Vou pegar um pouquinho aqui também no arroz. Creme de leite aqui chama-se Reduce Cream. O ketchup tá aqui. Não, ketchup tá aqui. Quase acabando também já, graças a Deus. Aí aqui eu vou jogar esse... Sal do Himalaia, né? Aí vem aqui, ó. Joga um pouquinho. Pronto, já tá... O óleo já tá já... Bem fritinho. Eu posso passar o... O fogo do arroz um pouquinho. Que eu vou ainda adicionar uma cenoura ralada. Olha, tem o saquinho aqui aberto. Termino com ele. Pode botar uma berinjela também, né? Já que você aqui é vegetariano, pode jogar uma berinjela. Um brócolis. Eu já fiz já, de várias maneiras, né? Agora deixa ele empolgando. Enquanto isso, eu vou pegar uma cenoura agora. Se botar o tomate. Se a cerela vai, mas eu tô sem tempo. Tomate, o que eu faço? Tá aí. Um covinho já. O tomate vai ter botado junto com a cebola e com o alho. Mas esqueci. Faz parte. Vou ralar a cenoura. Eu gosto de jogar uma cenourinha sempre. Minha mãe ensinou isso aí, né? Você tem que jogar uma cenoura no arroz, além de dar uma cor bonita, você dá uma vitaminada no arroz, né? Aí você pode jogar também salsinha, cebolinha. Fica muito bonito e fica muito gostoso. É o que eu tô sem aqui hoje. Dá uma colorida no arroz. Aqui, o arroz tá quase pronto. Eu vou dar uma mexidinha nesse arroz. O arroz tá pronto já. O arroz tá pronto já foi. Ficou uma delícia. Tá pronto, ó. Então vou voltar agora aqui pro estrogonofe. Ele já tá bem refogado. E tá pronto o estrogonofe. Simples assim. Eu já não sei se vocês já experimentaram fazer. É botar um pouquinho de curry, né? É assim, ó. Uma colherzinha dessa daqui, ó. Já é bastante. Pode jogar um pouquinho de leite, que ele tá bem... Tá muito denso, né? Olha como fica, galera. Ele não tá pronto ainda. Eu vou adicionar mais dois negocinhos ali. E eu gosto de coisa condimentada, né? Então, jogar uma pimentinha também. Jogo a mussarelinha por cima. Tem essa também aqui, ó. Essa Italian Herbs aqui também que eu uso bastante. Mas tá acabando. Então é isso aí, galera. Terminando aqui o almoço, né? E agora eu vou lavar a louça. Vou dar uma geralzinha aqui na cozinha. Espero que eu tenha gostado do meu estrogonofe. É a moda Leo from Rio, né? Porque sai um pouco do normal, né? Como que se faz. Fica uma delícia. Olha só. Esse queijo eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que delícia. Queijo. Em posição é o queijo aqui, ó. Olha o queijo pendurado aqui, ó. Você vem aqui, eu não consigo rodar a rodejada. Mas... Agora é só deliciar essa receita que eu passei pra vocês. Espero que gostem. Comente sua receita no nosso vídeo. Que poderemos tentar fazer e falar como ficou essa receita aqui de vocês. Valeu! Um abraço pra vocês. Grande beijo e felicidade. E até mais, galera. Fica o próximo vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês a cidade de Hamilton.